Vamos juntos aqui na sua 100,3 Onda Oeste, rádio com TV, TV com rádio pra você. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Bom, estamos começando mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, é isso aí, é muito futebol pra você. O brasileiro ama um futebol, né Mari? Com toda certeza, Gabs, é uma paixão nacional, né, o futebol e a Onda Oeste também. É isso aí, recebendo aqui a nossa Roselia Morim, que faz parte aqui do nosso time, né? Com certeza! Ótima tarde pra você, Rô! Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde a todos! Boa tarde! Hoje nós vamos dar aquela repassada aqui nos times que se deram bem ontem, a maioria pelo menos se deram bem ontem, na terça-feira de muito futebol, rodada fantástica, tivemos também aí a rodada da Libertadores, né? Foi com emoção, viu Mari? Foi muita emoção, viu? É, isso é sempre bom a gente trazer aqui, a gente traz os principais, né? Atlético, Cruzeiro, o pessoal da nossa região em primeiro lugar, né, Roseli? É isso aí, viu, Gabriel? O Galo, então, se classificou ontem, viu? No Mineirão contra o Emelec, Gabriel Galo conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores e vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Serro Portenho, que jogam a segunda partida das oitavas, hoje, em São Paulo, às 19h15. No primeiro jogo, no Paraguai, o Verdão ganhou de 3 a 0, então a vantagem é grande para o jogo de hoje. Na partida de ontem, o Atlético dominou o jogo inteiro, chegando ao final da partida com 59% de posse de bola, porém, mesmo com maior domínio, o desempenho ainda está bem abaixo do visto no espetacular time de 2021. Muitos erros individuais deixaram o torcedor com dúvidas em relação aos próximos jogos da competição. Arana, um dos jogadores mais aclamados do elenco e que tem grande possibilidade de ser o lateral esquerdo do Brasil na Copa do Catar, fez uma partida defensiva segura, porém, na parte ofensiva, muitos erros de passes e decisões equivocadas. No meio de campo, sem os volantes titulares, como a gente falou ontem, que estão aí desfalcados, o Jair se recuperando ainda da fratura na mão e Alain cumprindo suspensão pelo cartão vermelho, recebido na primeira partida contra o time equatoriano, os substitutos foram Otávio e Caleb. Os dois fizeram um bom jogo, mas não tem a mesma qualidade de passe, lançamento e infiltração dos titulares da posição. Na zaga, Natan Silva mesclou momentos de boa cobertura defensiva e erros de saída de bola, enquanto o Júnior Alonso se portava mais adiantado que os volantes, atuando quase como um meia articulador ao invés de zagueiro. Os destaques foram o incansável meia, Nacho Fernandes, que durante toda a partida se apresentava para criar jogadas e chegar na frente para ajudar o ataque. Apesar de ainda apresentar queda de desempenho do meio para o final do segundo tempo, Vargas, que ainda erra bastante sem ritmo de jogo após ficar um bom tempo lesionado, porém fez a jogada que resultou no pênalti, quando no ataque tentou passar a bola que bateu no braço aberto do defensor do Emelec, que fazia sinais para seu companheiro de time. A penalidade foi convertida por Hulk, o destaque do time, que mandou embora o ruim histórico de perder pênaltis em fases decisivas da Libertadores e converteu o único gol do jogo aos 34 minutos do segundo tempo. Agora o atacante se igualou a Jô como o maior artilheiro do Atlético na Libertadores, com 11 gols cada um. Agora o Galo volta as atenções para o jogo contra o São Paulo, no domingo, às 18h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é importante, o Alvinegro está na terceira posição do Brasileirão, apenas dois pontos atrás do líder Palmeiras. E se vencer e contar com a derrota do Verdão e do Atlético Paranaense, pode assumir a liderança. A dúvida é se o técnico Antônio Mohamed vai entrar para a partida com força máxima ou se vai mesclar o time entre titulares e reservas para poupar os atletas. Já que na próxima quarta, o Galo visita o Flamengo no Maracanã em mais uma partida decisiva e eliminatória das oitavas de final, dessa vez da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo no Mineirão, o Alvinegro venceu de 2 a 1, portanto, qualquer empate, a vantagem é do Atlético. São muitos campeonatos aí que o Galo tem aí que ficar firme, né Mari? É isso mesmo. Apesar do desfalque e o cansaço também dos jogadores que estão ali, já estão jogando o campeonato todo e mais os que entraram agora, que está dizendo aí no nosso texto que talvez eles não foram tão maravilhosos como o titular, é exatamente por isso que são reserva, né? É. Mas o Galo tem mesmo que, como diz o Mineiro, tem que apertar as carças. Não é? Tem sim. Tem muitos campeonatos e muitas decisões por aí, né? Ainda bem que ele tem uma vantagem. É. Qualquer empate está tudo certo ali e o Galo só passa. A vantagem é dele. É isso aí. É isso aí. O São Paulo também conta com alguns desfalques ali nesse jogo, nesse próximo jogo contra o Galo, né? Então, vamos ver aqui o técnico, qual vai ser a decisão dele. Você vai entrar com um time mesclado ali, tendo em vista que o Galo vem disputando aí vários campeonatos, vários jogos na quarta, jogos na terça e aquela mistura louca, aquelas viagens também, né? A gente sabe que o pessoal tem aquele suporte bacana ali, mas um jogo após o outro aí traz aquele cansaço. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o Mohamed vai dar aquela mesclada no time aí para o próximo jogo, viu, Mário? E outra, o Hulk desencantou, né, gente? Desencantou dos tempos. Desencantou dos pênaltis. É isso aí. Olha, com essa aí, com essa vitória sobre o Emelec, o Galo completou aí 51 vitórias em Libertadores. Então, é um bom número, né? Vamos torcer aí que o Galo vá conseguindo aí ganhar até chegar aí à final e ser campeão como 2013. Eu não posso torcer para o Galo, porque o meu Corinthians está lá também, né? Então, eu sou corinthiana, estou torcendo para o meu timão. Aqui é nós, mano. Aqui é corinthia. Então, então. Eu sou em desvantagem aqui, né? Mas, enfim. É mesmo. É outro classificado, então, para as quartas de finais da Libertadores. Ontem foi o Corinthians. No lendário La Bombonera, o timão visitou o Boca Juniors para decidir a classificação. O resultado foi o mesmo do primeiro jogo em Itaquera, 0x0, levando a decisão para os pênaltis. Durante o jogo, o atacante argentino, Dario Benedetto, perdeu um pênalti batendo na trave. A penalidade foi marcada pelo árbitro após checagem do VAR de uma cotovelada de Raul Gustavo em Guilhermo Fernandes, dentro da área. Na disputa de pênaltis, as duas primeiras cobranças de cada lado foram na rede. Em seguida, o goleiro ídolo corintiano, Cássio, defendeu a cobrança aí de Sebastián Villa. E o Corinthians teve a primeira chance da classificação, mas que foi desperdiçada em Mari, por Raul Gustavo, cobrança também defendida pelo goleiro Rossi. Depois disso, Guilhermo Fernandes converteu para o Boca e Bruno Melo perdeu para o Corinthians, mais uma defesa de Rossi. Agora, era a vez da chance do Boca de se classificar, mas na última cobrança da série, Darío Benedetto, o mesmo que perdeu o pênalti no tempo normal de jogo, perdeu novamente. Isolou, chutou quase para fora do estádio. Roger Guedes empatou a série para o Corinthians, levando a decisão para os pênaltis alternados novamente. Duas cobranças convertidas para cada lado. E aí, Juan Ramírez chutou e Cássio defendeu mais uma, dando a segunda chance de classificação para o Timão, que dessa vez não desperdiçou. O experiente zagueiro Gil converteu e o Corinthians, assim como o Atlético, também se garantiu nas quartas de final da Libertadores. E espera aí a decisão entre Flamengo e Tolimã, hoje, às 21h30 no Maracanã, após o time carioca vencer a primeira partida por 1x0, para saber o seu oponente nas quartas. É aí, dando o Brasil aí na Libertadores. Darío Benedetto é nosso, né? Deu dois presentes para a gente ontem e um pênalti na trave, Gabs. Bateu na trave. Igualzinho o Palmeiras na Libertadores. Ele vai, 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 bate na trave. O Mundial não veio, desculpa, vai ficar para o próximo ano. O próximo jogo do Corinthians é pelo Brasileirão. Também será no dia 10 do sete, no próximo domingo, às 16h. Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão. Mais uma rodada do Brasileirão que está pegando fogo também. Ixi, lá em casa vai ser o jogo do pega-fogo, viu? Porque o Thiago é flamenguista e eu corintiano. Aí o bicho pega lá dentro de casa. Vai ser clássico em casa, né? Aí dele se comemorar. Tá certo, então. Lembrando que eu estava falando aqui no jogo, a gente estava passando as notícias aqui do Atlético. Lembrando que o Atlético e São Paulo no próximo dia 10, o São Paulo vai ter, pelo que eu estou vendo aqui, 14 desfalques, Mário. Quase que a metade do time. Ixi, mas sobrou quem? Vai perder de W.O. desse jeito? Vai colocar o time do... Vai colocar a comissão técnica. Os juniores. Vai lá buscar na base para completar o time. Que isso, e 14 é sério, produção? Nossa Senhora. É muita coisa, hein? Nossa, é um desfalque imenso. E nós estamos tendo aqui uma participação. Quero mandar um alô aí, um abraço para o nosso amigo Fábio, ele que é atleticano aí. Está dizendo aqui, ó, nós vamos para todos os títulos esse ano. A gente espera aí, hein, Fábio? É isso aí. Vamos ter pé quente aí para o galo chegar na frente aí de todos, viu? Valeu a sua participação aqui no Onda Esporte. Obrigada pela sua audiência e participação junto com a gente. Valeu, rapazão. Um abraço. Portanto, estou vendo aqui, Roseli, o clube pode chegar a 14 desfalques dentro dos lesionados aí, né? E suspensos também. Tem os lesionados e tem a galerinha ali, né? Que faz aquela baguncinha durante o jogo ali. Vai lá, não, vou fazer uma falta naquele rapazão ali, ó. Toma um cartão amarelo. Então, estão suspensos aí por cartões, né? Então, vamos ver como é que vai suceder esse jogo, esse próximo jogo, então, entre Atlético Mineiro e São Paulo. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Conte. Rolou uns jogos lá em Serra Leoa e aí foi 91 a 1 o jogo de futebol. Nossa senhora. Nossa mãe. Imagina só, gente. É Campo Society, é isso? 91 a 1. E aí a Federação de Serra Leoa está analisando essas goleadas absurdas aqui. Será que não tinha VAR lá, velho? Poxa, de quanto você ganhou? 91 a 1. Você está doido. Que lavada. É isso aí. Vamos falar mais do que, hein, Roseli? Então, vamos falar do Cruzeiro. A terça de futebol não foi só de Libertadores, viu, Gabriel? Ah. Como contamos ontem no Onda Esporte, o Cruzeiro foi até Itu para enfrentar o Ituano no estádio Novelli Júnior, em jogo adiado da 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O time Celeste tinha a chance de aumentar ainda mais a boa vantagem que tem na liderança, mas ficou apenas no empate. Apesar de jogar fora de casa, a Raposa terminou o jogo com incríveis 70% de posse de bola. Porém, as chances claras de ataque foram bastantes equilibradas. No final, o Ituano teve 13 finalizações, sendo seis no alvo e o Cruzeiro, 12 finalizações, sendo apenas uma no alvo. Aos 44 minutos do primeiro tempo, em chute forte de Matheus Bidu, a bola chegou ao artilheiro Edu, que mandou a bola para dentro, mas o gol foi anulado pela bandeira, pelo bandeira, marcando impedimento. O lance foi revisto pelo VAR, que confirmou a marcação de campo, mas pelo replay, o lance foi, no mínimo, duvidoso, parecendo muito que Edu estava em posição legal e gerou muitas críticas à arbitragem, que foi o principal destaque do jogo, interferindo muito na partida e com erros que prejudicaram o time mineiro. Mesmo com o gol anulado no fim do primeiro tempo, aos 10 minutos do segundo tempo, Luvanor, o Luvalov, em jogada de linha de fundo, praticamente sem ângulo, chutou para o gol. A bola, batendo nas pernas do goleiro, entrou e colocou o Cruzeiro na frente da partida. Logo depois, aos 15 minutos, Daniel Júnior recebeu o lançamento e ia sair na cara do goleiro se não fosse puxado por Lucas Vinícius, que, por interromper com falta um lance claro de gol, foi expulso. A vitória parecia bem encaminhada para a Raposa, apesar de uma atuação abaixo dos últimos bons jogos que o time vinha apresentando, até que Bernardo Chapo, aos 33 minutos, recebeu a bola na pequena área e só empurrou para dentro do gol, deixando tudo igual na partida, que terminou assim, um empate com um gostinho de derrota para o time mineiro. Agora o Cruzeiro volta a campo contra o Guarani de Campinas, no estádio Brinco de Ouro, no próximo sábado, dia 9, às 11 horas. Também pela Série B do Brasileiro, mas também joga a Copa do Brasil, na próxima terça, às 21 horas, no Mineirão, contra o Fluminense, para tentar a classificação para as quartas de finais. Lembrando que o primeiro jogo ficou 2x1 para o Tricolor, que leva a vantagem de empate para a segunda partida do confronto. É isso aí. Tendo em vista que o Cruzeiro entra em campo no próximo sábado e terá 3 desfalques em relação a contratos, cláusulas contratuais. Então o Cruzeiro vai ter 3 desfalques contra o Guarani no próximo sábado, às 11 da manhã, em mais uma rodada da Série B. Já é a 17ª rodada. Lembrando que o Cruzeiro está puxando a fila ali. É o primeiro colocado, vindo em seguida do Vascão da Gama. E eu preciso mandar um beijo para as duas únicas pessoas que eu conheci na minha vida, que torce para o Guarani de Campinas, para o Bugri, que é o Dudu e o Fábio Penteado. E eles devem conhecer todos os outros, porque devem ter uns 4 ou 5 só cada vez que eles vão no jogo. Então devem falar, ô, seu Antônio, tudo bom? Quanto é a família? Faz tempo que eu não vejo o senhor aqui. Ô Mari, lembrando que o Cruzeiro está com 38 pontos, liderando a Série B, em seguida o Vasco com 31. Então são alguns pontos ali. Mas, no meu ponto de vista, eu assisti o jogo ontem do Cruzeiro, uns pedaços ali, e eu acho que o Cruzeiro deveria ter saído ali com a vitória por 1x0. Eu acho que deu uma mancada ali, ter sofrido um gol e tudo mais. O árbitro não ajudou aí, né? É, por isso que o pessoal hoje está reclamando do árbitro, né? Coitada da orelha da mãe desse juiz, gente. É, muito difícil. É, no meu ponto de vista, o Cruzeiro deveria ter saído ali, no mínimo, com a vitória e garantido mais uns pontos aí na tabela. É isso, é por isso que fica muito ruim, né? Para o jogador, para os torcedores, né? O cara está ali esperando, já estava ganhando tal, quando vê, poxa. É, e foi visto o VAR, mas parece que ele estava em exposição legal, né? Então, é muito frustrante. Com certeza. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Onda Esporte, trazendo para você mais informações aqui. Dessa vez, nós vamos falar do América, e é logo depois do intervalo comercial, né, Roseli? É isso aí, Gabriel. É, daqui a pouquinho a gente se fala. É só ficar ligadinho para conferir tudo aqui, ó. Na íntegra, pessoal. É o nosso Onda Esporte, junto com você, até uma. É isso aí, de volta com os principais fatos esportivos, as principais notícias para você que acompanha a nossa programação. Só lembrando que daqui a pouquinho quero convidar você para estar acompanhando o Tamo Junto da Onda Oeste, o nosso programa aqui das tardes, com o André Pantz, daqui a pouquinho na programação. Roseli Amorim, vamos falar do que agora, menina? Vamos continuar em Minas Gerais, né? O América, o experiente goleiro Jailson, pegou os torcedores de surpresa e pediu para deixar o clube. O herói da classificação do Coelho para as fases de grupo da Libertadores chegou no começo do ano para substituir Caviccioli, que havia passado por cirurgia e não tinha previsão de volta aos gramados. E mesmo quando voltou a ter condições de jogo, em abril, as boas atuações de Jailson o garantiram como titular da posição. Apesar do clube e do goleiro não divulgarem os motivos da decisão da saída repentina, o Globo Esporte divulgou uma matéria em que apurou com fontes que o motivo foi um desconforto com outros funcionários do clube dentro do vestiário. E também pesou para a decisão do experiente goleiro de 41 anos a vontade de se aposentar do futebol. Segundo informações, o atleta não chegou a se despedir dos companheiros, nem da Comissão Técnica do América e já deixou o clube. Apesar dos problemas de bastidores, em campo, o América vem de duas vitórias e volta a campo na segunda-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, contra o Internacional, no Beira Rio, na capital gaúcha, pela Série A do Brasileiro. E também, assim como o Cruzeiro e Atlético, o Coelho também está nas oitavas de final da Copa do Brasil e jogará a segunda partida da decisão na quinta, às 21 horas, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. O América ganhou o primeiro jogo no Independência por 3 a 0. Portanto, a vantagem é bem grande para se classificar para as quartas da competição que melhor paga os times no Brasil. É isso aí. Vamos torcer para o América. Eu acho que a gente tem que torcer para os nossos times mineiros. O que você acha, Mari? Você, sendo corintiana, torcendo para o Corinthians. Quando não estão jogando com o Corinthians, tenho certeza que você torce para a gente. Com certeza. Torço mesmo. Jailson, meu filho, para de ser assim, fazer pirrinha, pelo amor de Deus. Como assim? O cara é um herói da classificação para a torcida e aí briga lá por trás do vestiário, os desconforto com os funcionários e tal. Não fala tchau para ninguém, vai indo embora. Onde já se viu isso, gente? Então, ganhando a posição de titular, é uma coisa que não... Acho que cabe mais uma conversa aí do que discussão e tchau, estou indo, não é isso? Pois é, né? E olha o que joga no América. Imagina se jogasse num galo da vida, num cruzeiro da vida. Pelo amor de Deus, Jailson, não faz isso, não. A torcida fica chateada. Lembrando que o América tem uma joia ali, né? O Cauê, o atacante Cauê, está sendo negociado com o RB Bragantino ou o Red Bull Bragantino, né? O time aí, então, deve... Está com interesse e deve contratar, então, o atacante de... O atleta, né? De 20 anos. Então, esse garoto, o Cauê, pode deixar aí o coelhão para essa próxima janela aí, viu, Mari? Próxima temporada, o garotão deve jogar no RB, então, Bragantino. Isso, aí a gente deixa o torcedor do América um pouquinho mais desesperado, né? Então, mas no geral, os três times mineiros aí, principais times mineiros, estão bem, né, nos campeonatos aí, cruzeiro, na sua série B, mas está bem. E o galo também, né, nos campeonatos que está aí participando. A gente, como disse o Fábio ali, nosso torcedor querido, amigo, a gente torce aí que ele seja campeão em todos eles. Eu acho que todo cruzeirense e atleticano torce um pouquinho ali para o Amerequinha, sabe, velho? Tipo, tem, ah, o Amerequinha está jogando, vamos assistir, e aí, no fundinho ali, eu acho... Vamos dar aquela moral, né? Tanto os cruzeirense, quanto os atleticanos, torcem para o Amerequinha. É isso aí. O Amerequinha é bonitinho. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Manda aí. Está rolando Liga das Nações de vôlei masculino agora, nesse momento, Países Baixos contra a China de vôlei masculino, e está 1-7 a 0 para os Países Baixos, e o placar está 12 a 19. Ainda bem que os Países Baixos estão ganhando aí, né? Ah, eles são muito maiores que os chineses, né, gente? Entendi. E ontem nós falamos do tênis aí, né? Isso. Que nosso brasileiro, representante brasileiro, saiu, e agora hoje o Rafael Nadal acaba de vencer aí Fritz, né? Então, ele já está dando aí seu recado, o Rafael Nadal, muito fera aí. Ele é fera demais. Então, ele já está aí. Olha, o norte-americano venceu o primeiro sete por 6 a 3, o espanhol se recuperou no segundo sete, 7 a 5, mas o terceiro sete foi Rafael Nadal aí em primeiro aí, ganhando aí, vencendo o terceiro sete aí. E deu Rafael Nadal. Show de bola. Grande Nadal, hein, Mari? Tinha que me dar uma canseira só de olhar aquele povo correndo de um lado para o outro e pega a bola e sobe bola e corre para trás e corre para frente para um lado, para o outro e saca. Eu já fico frouxa, morta. Eu prefiro o tênis de mesa. Para jogar, eu prefiro o tênis de mesa. Eu sinuca. Ô Mari, antes da gente fechar aqui o nosso Onda Esporte, quero falar para vocês... Esporte leta. Falar para vocês aí que são amantes do futebol. O PSG chega ao sétimo técnico na era sobre o domínio do Qatar aí, né? Com sucesso em nível nacional, o francês Christophe Gautier tem o desafio de levar o Paris Saint-Germain, então, ao inédito título da Liga dos Campeões e o objetivo então aí dos... É o objetivo aí dos proprietários do time, né? O Qatar tem 70% aí das ações do Paris Saint-Germain, do PSG. Então, vamos torcer lá, né? Porque esse rapazão aí, o francês Christophe Gautier, leve o PSG a esse objetivo aí, que é conquistar a Liga dos Campeões. Mari. Arrasou! Eu estou rindo aqui do Tiagão, que ele mandou... Ele fez figurinha para todos nós. Ele fez uma para a Roseli, uma minha escrito Vai Corinthians e a do Gabriel é uma cabritinha escrito Cadê o Gabriel? Então, eu também... Agora eu queria saber, Gabriel, você torce para o Cruzeiro ou para o Galo? Ele é corintiano. É, de infância... De acordo com o que você falou. De infância eu sou corintiano, mas aqui em Minas eu torço para o Cruzeiro. Então, cartão amarelo para você. Onde você arrumou esse cartão, menina? Cartão amarelo para você. É isso mesmo. Cartão amarelo para você. Onde é que ela arrumou esse cartão aí? Cabeça para baixo. E se você não mudar a sua torcida aí, olha aqui o que vai ter para você. Nossa senhora, eu arrumou um cartão vermelho. Cartão vermelho para você. Meu Deus. É isso aí. Pode dar esse cartão vermelho para mim que eu estou indo embora, mas amanhã eu estou de volta. Então, está bom. Um abraço, Roseli. Valeu. Mais um modo esporte aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Mari. Boa tarde a todos. Obrigada pela audiência aí. E amanhã a gente se encontra aqui em mesmo bate local, mesmo bate horário. Está certo então, fechou. Isso mesmo. Muito obrigada, Roseli. Que delícia, viu? Esse programa de esporte aqui. Adorei. Muito bom. Valeu, Mari. Um grande abraço. Amanhã a gente se fala por aqui. Valeu.